O grupo composto pelo André, Daniel, Patrícia e Victoria irá apresentar a Casa Carmen Portinho. Uma casa localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, construída de 1949 a 1952. É uma casa que possui 273,46 metros quadrados, localizada em um terreno de 9 mil metros quadrados. A casa é uma obra do arquiteto Afonso Eduardo Reide, esposo da engenheira Carmen Velasco Portinho, que também foi a engenheira responsável pela construção da casa, e ambos foram os primeiros proprietários da mesma. A casa é considerada, por alguns, como importante para a arquitetura brasileira, pois ela apresenta uma influência da arquitetura racionalista internacional, mas com uma apropriação de valores locais, apresentando leveza de forma, muita vista e muita vista na arquitetura brasileira. Afonso, o arquiteto, trabalhou com arquitetos muito importantes, como Niemeyer e Lúcio Costa, e também com grandes obras públicas, inclusive de edifícios de habitação popular, projeto idealizado por Carmen Portinho, que por sua vez foi a terceira mulher formada em engenharia civil no país. Trabalhando com o racionalismo e, ao mesmo tempo em que o Afonso pensava em elementos funcionais, ele também trazia elementos estéticos, relacionados à arquitetura típica do Brasil. Ele trabalhou de forma que não tratasse sua obra de forma tão objetiva, fria e mecânica, equilibrando com certa plasticidade, focada em referências nacionais. Agora sobre as características arquitetônicas da casa O partido arquitetônico A casa está localizada em um terreno com grande declividade e ela fica junto ao declive, cercada por floresta. Ela possui um pavimento, está sobre pilotis e se relaciona com o seu entorno através de grandes esquadrias na parte frontal da casa. O programa de necessidades Um dos requisitos importantes para a construção dessa casa foi ter uma das fachadas quase inteiramente de vidro, permitindo assim uma vista ampla e uma boa iluminação para a parte interna da casa. Além disso, foi necessário que dutos hidráulicos passassem em direção à parte suspensa devido à localização de uma cozinha e um banheiro no meio da área. O conceito estrutural Ela é formada por dois volumes perpendiculares, formando um L, que são ligados por um pátio central com passarela e rampa, apresentando coberturas em planos inclinados assimétricos que lembram a asa de uma borboleta. Ela foi feita sobre pilares de concreto armado, devido à grande inclinação do terreno e para dar apoio ao volume principal da casa, que possui um terraço no nível inferior e no térreo possui os cômodos. No outro volume, o qual está ligado ao terreno e por onde se tem acesso à casa, fica a garagem e os cômodos de serviço. O conforto ambiental A grande esquadrinha modulada em madeira com vidros basculantes e persianas fixas da parte frontal do volume principal garante o controle da iluminação natural e uma ventilação regulada. O pátio central e o pé direito mais elevado garantem conforto aos cômodos com ventilação cruzada. Características especiais O projeto conta com uma área extensa e com uma das fachadas quase inteiramente de vidro, permitindo a entrada de luz em abundância para dentro do ambiente da sala. Além disso, projetos que tinham plataformas sustentadas por pilotes não eram comuns à época. Aspectos inovadores O projeto foi elaborado em uma época em que Carmen Portinho liderava um movimento em que se passava a idealização da erradicação de favelas ao derredor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ambientes limpos, amplos e ensolarados foram considerados para a elaboração do projeto. Amém. 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 Amém.